Tá, tá, tá todo mundo falando, tá, tá, Peritoral avançando, o progresso chegou. Um dia muito importante para a Peritoral. Estamos finalizando a nossa reunião aqui com toda a nossa equipe que nos assessora dentro da educação, juntamente com o nosso secretário de educação, onde ficou definido por nossa equipe, acabaremos com o multisseriado. O que é o multisseriado? São as crianças de 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos estudando no mesmo ambiente. Como poderemos formar cidadão? Então, em Peritoral, estamos fazendo um projeto de nucleação, acabando com o multisseriado e fazendo algo novo também, que é a educação infantil. Crianças, a partir de 2 anos de idade, já farão parte da vida escolar. E assim vamos fazer, construindo cada vez mais um futuro melhor, principalmente para os nossos jovens, adolescentes e as nossas crianças. Que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja. Tudo posso naquele que me fortalece. O progresso chegou, é a prefeitura trabalhando.